A medida de vocês eu estou voltando com a barbearia da Ella Onde eu vou fazer os cortes de cabelo mais bizarros e diferentes de todo o planeta Vou colocar aqui o meu avental E no final do vídeo eu quero que vocês aí comentem qual foi o corte de cabelo mais insano que eu fiz E o primeiro cliente vai ser o Vini Vini, o que você gostaria no seu cabelo? Então, Arnaldão, geralmente eu faço um disfarçado aqui do lado Gostei, corte a surpresa Por favor, pega pra mim um trem pra colocar no olho dele Vai ser surpresa, tá? Que isso, Arnaldão, não vou poder escolher, eu sou cliente, Arnaldão Calado, isso Eu decidi que eu quero pintar o cabelo do Vini de outra cor E como eu mesmo falei, vai ser surpresa E essa roleta que vai decidir qual vai ser a cor que eu vou pintar O branco Parece que eu vou ter que platinar o cabelo do Vini O destino escolheu, Vini, não fui eu, tá? Eu vou fazer um corte bem interessante em você Eu tenho que escolher, Arnaldão, eu tenho que saber, ué Eu espero de coração que você não goste Mas que isso, Arnaldão, como assim eu não gostar? Vamos começar aqui, Vini, ó, não repara, tá? O Arnaldão, por favor, olha lá Não repara Vai demorar um pouquinho o seu corte, mas vai dar bom, tá? Vai dar bom Eu tô sentindo um negócio cremoso já aqui em cima Eu tô preocupado E o próximo cliente vai ser o famoso Luiz Bafo Bafo Eu vou aproveitar que o cabelo dele tá todo azul Isso me deu uma ideia muito legal pra fazer um corte bem bizarro Tem alguma sugestão, Luiz, de alguma coisa que você queira? Eu vou fazer simplesmente uma onda Vamos começar molhando um pouco o seu cabelo Isso vai ser muito importante, tá? Ainda mais nesse calor, tá? Mas é o cabelo, Arnaldinho Não é a cara não, mano! Aqui, ó, cabelo é em cima Mano do céu Mas que barbeiro mais ruim Acho que eu tô na piscina Aí, bem, agora vai ser literalmente Passar uma escova no cabelo dele aqui assim, ó Pra gente conseguir fazer a onduação de uma onda mesmo, ó Calma Tô começando fazendo uma onda com o cabelo dele, ó Pra simular as ondas do mar Que legal que tá ficando, cara! Como vocês podem ver, eu fiz aqui um caimento de uma onda perfeita, ó Até que ela fique um pouco mais assim E agora, eu vou pegar aqui o laque mais forte que eu encontrei Pra simplesmente, ó Ficar bem o cabelo dele, ó Isso aqui é pra nossa onda ficar intacta Tenho aqui também alguns peixinhos próprios pra cabelo E eu vou dar uma encaixada aqui, ó Nos peixinhos no cabelo Pra dar uma valorizada aqui no oceano Tá gostando, Luiz? Eu não sei, né? Precisava de um espelho pra ver Olha só que lindo! Ele é bom O corte do Luiz exige um tratamento especial, então Eu vou fazer agora uma prancha de surf E um surfista pra colocar na cabeça dele A prancha não vai ser muito grande Eu pensei em alguma coisa mais ou menos nessa linha Que eu acho que assim já vai tá de bom tamanho Vou agora pintar a prancha dele toda de vermelho Pra dar um contraste bem legal Recentemente eu gravei um vídeo abrindo mini brinquedos E eu abri nesse vídeo uma mini Barbie surfista A minha ideia é simplesmente, ó Colar o pezinho da nossa Barbie aqui na nossa prancha Com uma surfista pronta Eu só preciso agora, com o grampo Prendendo o cabelo do Luizinho Acabei de fazer literalmente um brinquedo pegando onda no cabelo dele Olha só esse penteado, galera Que penteado insano Caramba, mano Eu amei! A próxima pessoa que eu vou fazer um corte bem bizarro Contra a vontade dela é a Larissa Contra a minha vontade? A gente não ia fazer um rabo de cavalo? Na verdade eu pensei em fazer uma praia relaxante Com coqueiros Isso tudo na sua cabeça Como assim nem vai caber? Ô Larissa, abaixa a cabeça que eu vou descobrir, ó Eu vou pegar um pedaço do cabelo assim E vou fazer um coqueiro aqui Outra parte do cabelo e outro coqueiro assim O que você acha? Você acha que vai ficar bom? Não, mas você me deu esses dois lápis pra quê? Então, a ideia dos dois lápis é pra me ajudar a fixar, entendeu? E também pra poder ajudar a fazer um pouco mais uma marcação, mais soltinha Não, não, não Mais sobrancelha não Vamos só de cabelo aqui É O cabelo da Larissa é muito liso É muito grande, muito molenga Além dos lápis, pra poder fazer a base do coqueiro Eu vou precisar de bastante laqueiro Não, laqueiro não pode Como não, Larissa? Meu cabelo não pode, vai quebrar Mas o laqueiro que vai deixar o negócio do duro Como é que eu vou fazer o coqueiro? Meu Deus, era só um rabo de cavalo Tá, tá, eu não vou usar então laqueiro Pode ficar tranquilo que eu vou usar cuspe É, cuspe também Reinaldo, só piora Primeira coisa que eu fiz Foi uma xuxinha aqui no cabelo da Larissa Prendi um lápis marrom Pra combinar com o possível coqueiro E ele agora vai ser meio que girar o cabelo dela Assim no lápis Isso aqui vai ficar muito bom Tem certeza que vai ficar bom? Não Tá dando muito trabalho Mas ó, isso aqui supostamente vai ser um coqueiro E agora eu vou pegar aqui, ó Isso aqui Que é o laque pra fixar Reinaldo, eu falei que não Mas o laque é pra fixar o coqueiro Larissa, como é que eu vou fazer? Ele já tá fixo Só mais um pouquinho Reinaldo Você tem condição na sua casa? Eu acho que sim Então pronto, resolve Pronto Aê Deu um pouquinho de trabalho Mas eu já fiz os dois coqueiros Mas a minha ideia era os coqueiros ficarem assim em pé E eles estão tombando Vou fazer o quê? Mais laque, Larissa Reinaldo, não vai fazer ficar em pé assim Amarra uma coisa pra grudar esses coqueiros Calma, tem que botar laque pra ficar duro Meu Deus Mais laque Desse jeito Ele não tá ficando em pé porque você é um péssimo cabeleireiro Chegou o momento agora de pintar o cabelo da Larissa Quê? Pintar meu cabelo? Exatamente De azul pra fazer o oceano Essa parte eu quero pintar sem manchar os coqueiros Reinaldo, cuidado com o meu cabelo Já tá ficando azul Como vocês podem ver, eu fiz já o oceano E aqui vão os seus coqueiros Porém, pra ajudar isso aqui a ficar O que eu decidi fazer? Eu vou fazer uma espécie de rede E vou colocar um brinquedo, uma boneca Relaxando na rede Dessa forma eu vou conseguir fazer Porque os coqueiros fiquem mais retos sem parecer Ó, vou cortar uma sacola plástica aqui ó Pra fazer a rede Desse jeito Prendi com barbante E olha só Os coqueiros ficaram muito mais certinhos Já tô praticamente finalizando agora a nossa redinha E ó, agora é só prender isso aqui no cabelo da Larissa Deixa eu prender aqui assim Pra finalizar agora eu só preciso pintar essa parte de cima do cabelo da Larissa de verde Pra literalmente parecer as folhas do coqueiro Eu tenho aqui todas essas cores de tinta de cabelo Porém, eu não tenho nenhuma verde Porém, se eu misturar azul com amarelo Não sei se com tinta de cabelo dá Mas vai que Ó, a tinta amarela fica assim A azul fica assim Mas as duas juntas, ó Fica verde Acho que dá Não sei se isso vai dar certo Mas ó, azul Ai, amarelo Ai, tá dando Tá ficando verde Tá ficando verde Pra finalizar o cabelo da Larissa Eu peguei a nossa mesma Barbie Surfista Que eu coloquei no cabelo do Luizinho E vou colocar ela relaxando aqui na rede Fala sério, galera O cabelo da Larissa ficou muito doido Foi muito difícil fazer os coqueiros A rede com a bonequinha E ainda fazer o oceano todo de azul Mas o resultado final ficou muito legal Só não pode ficar mexendo muito, Larissa Senão a Barbie cai Tá bom Ai, ficou lindo Deu muito trabalho Mas esse aqui foi o resultado do corte de cabelo Diferente da Larissa Ficou lindo Próximo cabelo que eu vou zoar Vai ser o do Fernando Fernandes Você tem alguma preferência, Fernandinha? Zoar? Seguinte Qual que é o esporte que você mais gosta? É futebol Perfeito A gente vai fazer o corte de futebol nele Pra começar Eu vou molhar o seu cabelo E jogar todo pra trás Porque o cabelo do Fernandinho Vai ser o gramado E todo gramado bom É um gramado molhado Então Mas é o cabelo? Aqui na minha barbearia Eu gosto sempre de manter os clientes felizes Tá? Muito calor Então Eu tô dando grau Vamos molhar agora o cabelo do Fernandinho Pentear todo pra trás Desse jeito Não quer ficar o cabelo do Fernandinho Então eu acho que eu vou precisar de uma coisa mais potente do que água Porque a água só não tá fazendo o efeito que eu quero no cabelo dele Vou ter que apelar pra um pouquinho de gel, tá, Fernandinho? É, um pouquinho só, né? Fico assim Pouquinha coisa porque fica difícil depois Só um pouquinho Só um pouquinho É, só um pouquinho Tô sentindo minha cabeça um pouco pesada O que tá acontecendo? Caramba, só um pouquinho mesmo, tá? Ah, tá bom Eu espero que você tenha água Tô batendo um secador de leve Só pra dar uma secada no gel E o cabelo grudar desse jeito que eu quero Porque, mano Agora sim o cabelo do Fernandinho Tá ficando exatamente da forma como eu pensei pro nosso campinho Com o cabelo do Fernandinho já seco Eu preciso proteger agora a cabeça dele Porque eu vou pintar o resto da cabeça todo de verde Vou colocar um pouquinho de fita aqui, Fernandão Depois a gente tira, tá? É pra proteger, né? Isso, pra proteger Que só testa Aqui assim Eu acho que desse jeito aqui A gente protegeu a maior parte do rosto dele Pra não ficar verde E como a gente não tem tinta verde Eu vou fazer igual eu fiz com a Larissa Misturar azul com amarelo Preparado, Fernandinho? Tomara que dê verde Eu quero grama Olha a grama saindo Nossa, mano Tá dando muito certo Com o cabelo do meu cliente todo verde Tá na hora agora de eu tirar a nossa fita Pera aí, Fernandão Pera aí que... Ai, era só o cabelo Não tinha depilação Tá incluso Perfeito Consegui um mini golzinho Pra colocar na cabeça do meu cliente E eu vou prender na cabeça do meu cliente Com o grampo O nosso golzinho Assim Deu muito trabalho Mas olha só o golzinho preso Na cabeça do Fernandinho Vou agora usar um pouco de tinta guache mesmo Pra poder fazer as marcações Tinta guache de boa, né, Fernandinho? É, de boa Tem que ficar paradinho, tá? Senão você vai me atrapalhar, tá? Ó, caraca, mano Tá igual um campo de futebol mesmo Que da hora Ó Agora falta só a área do pênalti, Fernandão Que vai ser aqui na frente, ó A área do pênalti aqui no gramado, ó Espero que tenha ficado bem legal Porque eu sou camisa nova do meu time, tá? Como eu do campo de futebol Falta uma bola Eu vou usar uma folha branca Eu vou amassar ela bem amassadinha E vou fazer uma mini bolinha Pra colocar nesse gol Falta só a bola de futebol, Fernandinho Tá bom Só a bola de futebol Que eu vou colocar aqui na intermediária Assim, ó Pronto Bola de futebol A área pintada de tinta guache E um golzinho Esse cabelo do Fernandinho Na minha opinião Foi um dos mais legais de todos O que você achou, Fernandinho? É, eu ainda não vi meu cabelo Ah, não Ah, vamos lá, vamos lá Eu quero que você vá no espelho Vamos lá, tá Gente, eu simplesmente amei! O próximo cabelo vai ser o do Thiago Thiago, seguinte O nosso canal tá caminhando em busca dos 40 milhões de inscritos E eu queria começar fazendo uma homenagem Inclusive, pedindo pra quem não é inscrito no canal Se inscrever Fazer um corte de 40 milhões Você autoriza? Autorizo desde que a pessoa que tá assistindo aqui Não se inscreveu no canal Se inscreva agora Se inscreve aí Vou começar desenhando de caneta O desenho que eu quero fazer no cabelo do Thiago Então, deixa eu pensar Ó, vou começar pintando a cabeça dele Com o número 4 Nossa, mano Ó, 40M É, eu acho que agora é só passar a máquina zero Quê? Máquina zero? Você acha que eu ia só fazer um rabiscuinho de canetinho Cabo com 40 milhões? Eu achei Pra galera se inscrever Tem que ter um negócio mais emocionante Máquina ligada E agora, Thiago Não tem mais volta, tá? Mano, é pra fazer isso direito Deixa eu ver Não sei nem por onde começar Começar por aqui, ó Ai, eu tô até arrepiando Só de ouvir o barulho da máquina Calma que agora Eu tenho que ir bem na mãe Mas tá rolando, tá? O 4 já tá praticamente feito aqui Tá ficando muito bom do Thiago Olha isso, cara Tá ficando muito bom Agora é o M, Thiago Agora é o M Tá acabando Vai, vai Faz logo Tô doido pra saber como que ficou O corte do Thiago já está finalizado Quer ver como é que ficou? Óbvio, né? Espelha Toma Tá Mas aqui em cima continua normal Ladinho, ladinho aqui assim, ó Ó Caraca! 40M na minha cabeça Mano, isso vale muito a inscrição de quem tá assistindo Não é possível Mano, foi um dos cortes mais insanos que eu já fiz na vida Bizarro Se inscreve no canal pra gente bater 40 milhões o mais rápido possível Porque se a gente bater 40 milhões Ou eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com o cabelo do Vini E deixar meu cabelo branco Ou eu vou fazer um corte bem bizarro desse jeito Então se inscreve no canal se você quer ver meu cabelo bem zoado desse jeito Já se passaram 7 horas que eu coloquei a química no cabelo do Vini Ele ficou sem entender nada Porque eu só tirei a vinda dele agora Mano, eu tô com muito medo Posso te falar uma coisa? O cabelo de todo mundo Tirando o Thiago É só limpar que volta O seu não Meu Deus, Renaldo Pelo amor de Deus, mano Eu tô com muito medo do resultado, Zé Tá preparado? Não Ó Vini, pode agora se você quiser ir no banheiro lavar E enxaguar o seu cabelo pra gente ver o resultado Porque nem eu sei como é que ficou Tá preparado, Vini? Tá preparado, mano Passa a mão, é passar na mão aí Nossa, Renaldo O que que é isso aqui que tá saindo do meu cabelo, mano? Não, 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 não Pode ser, Zé Meu corte químico Ô, mano Meu corte químico Tem ficado bom, mano Ô, se meu cabelo começar a cair aqui, Renaldo Caraca, mano Pelo menos eu não tô vendo cor de tinta aqui Isso aqui eu já tô feliz Não tô vendo cor de tinta Tá saindo água branca Ô, fiquei 7 horas com isso aqui na cabeça, mano O que que aconteceu com o meu cabelo? Nossa, Vini Mano, você tá preparado para o espelho? Ai, mano, não sei se eu tô preparado Não sei se eu quero correr Pode ir, Vini, pode ir Pode Ai, 3, 2, 1 Mano Caramba, mano Você platinou meu cabelo, Renaldo Mano Ficou muito doido, Renaldinho Fim agora no Claro, pra vocês irem melhor o cabelo do Vini E, mano, ficou branco Nem eu imaginava que eu ia conseguir fazer o cabelo do Vini ficar literalmente branco Você gostou, Vini? Amei, mano Ficou muito da hora, mano Agora é hora de raspar Não, Renaldo E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal